O convite, veneziano, você teve coragem de ser o primeiro candidato do PNDV a apoiar o Lula e eu tenho certeza que esse ato aqui é muito simbólico, veneziano, mas presidente, eu vou falar rápido, Ricardo, sabe por que minha emoção? Porque a gente enfrentou um momento na história muito difícil e a gente está vendo uma virada espetacular em quatro anos, meu presidente. Eu lembro que estava eu, a Gleice, o Randol, lá lutando contra o golpe em Brasília. Não me arrependo, se tem uma mulher honesta e honrada, se chama Dilma. Vamos lá! Eu quero dizer que eu já participei de muita passeata na minha vida, mas eu quero dizer que eu nunca participei de um momento mais emocionante do que Monteiro na inauguração da transposição. E se Campina Grande tem amor de presidente, foi porque você tomou a decisão de fazer a transposição. Ricardo, eu olho para ti, Ricardo, porque você teve coragem, você ajudou a organizar aqui um pouquinho. Ricardo, não tenha dúvidas, tudo o que você enfrentou é porque você sempre teve um lado, teve do lado do nosso presidente Rui, que é a elite brasileira, pessoal. Essa elite brasileira tem cabeças democráticas. Não perdoaram o Lula porque porteiro viajou de avião, porque empregada doméstica viajava de avião. Porque a gente entrou nas universidades, eu não cego, meu presidente, dizendo que eu estava em Brasília, quando eu estava em São Paulo, quando aquele canaia do juiz Sérgio Moro decretou e levou a roupa para a presidência do Brasil. Olha, para a gente resgatar a democracia nesse Brasil, esse juiz Sérgio Moro vai ter que ir para a cadeia. Mas, meu presidente, eu encerro aqui, dizendo que ali, 7 de abril de 2018, eu estava em São Paulo, nós passamos dois dias acampados no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo, Esse cara aqui, além de ter sido o maior presidente da história, ele é uma liderança política, ele soube nos liderar naquela situação 580 dias presos. E ele disse, vou provar minha inocência, não quero fazer acordo, não quero prisão domiciliar. E eu encerro aqui de Campina Grande, presidente. Quatro anos depois daquilo, pela tua luta, pela nossa resistência, a gente pode olhar e dizer, todas as condenações contra o presidente Lula. A gente aqui é a Paraíba, eu tenho muito orgulho de ser paraibano e nordestino. Vené, eu estou contigo até o final, meu irmão. Nós estamos com o Lula e estamos com o Ricardo. A Paraíba vai fazer bonito! É Lula, presidente! Lula! É Lula, presidente!